Bom, eu aproveitei essa oportunidade, agradecer a todos vocês, de todo mundo, que se preocuparam com a minha saúde. Graças a Deus, eu estou bem, estou recuperado, estou aqui com a minha família. Eu sei que tem pessoas de toda parte do mundo que estavam preocupadas comigo, mas eu quero falar até um pouquinho em inglês. Don't worry. Thank you very much. I know everybody worry about my health, but I am okay. Okay? I invite you one more time to come to Brazil, enjoy the Olympic Games. We're going to not participate in the Games together. This will prove my health. Thanks God and thanks everyone who always don't play for me. Obrigado e agradeço a todos os brasileiros que estiveram rezando por mim e pela minha família. Muito obrigado.